Sabe aquele caso daquele cara que assassinou a mulher, depois de bater nela, depois de abusar dela durante muito tempo, acabou, depois de uma festa bêbada, evidentemente drogado, depois de bater muito nela, como registraram as câmeras do prédio e tal, jogou ela da sacada. Covarde, assassino, vagabundo, criminoso. Esse cara não vale nada. Entretanto, tem estatísticas que dizem que 1% da população, mais ou menos, é questão da curva de distribuição normal de Poisson, 1% é psicopata, sociopata, que dizem que, em princípio, a pessoa tem 1% de chance, 0,01 probabilidade de casar com um psicopata. Que tal? Claro que esse psicopata não se manifesta assim de repente, ele vai criando coragem, enfim, até que essa natureza, essa natureza ruim que essa pessoa tem dentro, e que não pode ser eliminada, porque da natureza dele se manifesta, não de início, mas aos poucos. Então, essa pessoa que manifesta esse sexismo, antifeminismo, misoginia, mesmo assim, por uma questão da sociedade, ele casa, né? E judia da companheira, da esposa. Então, não é o meu conselho, mas enfim, porque essa mulher que vai ser abusada, ou que já está sendo abusada, o melhor que ela faz é cair fora. Então, vai para a casa da sua mãe, do seu pai, vai para a polícia, vai, foge desse cara que você, pela sua própria natureza, vai querer perdoar, vai dar mais uma chance aí, mas pode ser que a próxima chance seja quando ele pega você e mata, você joga da sacada, afoga na banheira, enfim. E não vale a pena pagar para ver, não vale a pena. Enfim, a pessoa que morre, morreu, mas não sente mais nada, ou vai para o paraíso hoje. Enfim, mas fica a família. Vejam o pai, o depoimento do pai dessa menina, dessa advogada que foi assassinada por aquele crápula, por aquele vagabundo. O sofrimento daquele cara na televisão. Coragem que teve também para ter esse depoimento. Então, é melhor evitar. Cai fora. Sai de perto desse cara que o abuso de você bate na sua cara, dá um tapa. Dizem com um tapinha do doi, mas eu sou contra isso. Abuso contra a mulher é deplorável, é sujo, é infame. É uma canalícia que não tem qualificativo, não tem nome. Lembro uma ocasião, faz muitos anos já eu trabalhava como professor de física ainda lá na minha terra. E uma menina, uma aluna bonita, uma loira bonita. E muito inteligente, ela só não tirava melhores notas porque não estava tão interessada assim. Mas ela aprovava tranquilamente e um dia apareceu com um olho roxo. Não esqueço. Eu perguntei, o que foi isso? Ela não deu importância. Aí eu já sabia que numa festa no dia anterior, a moral dela tinha batido nela. Aí eu falei para ela, minha filha, cai fora. Cai fora, larga esse cara. Cara que bate em mulher não vale nada. E se bate em você, não te ama. Quem bate não ama, quem mata não ama. Ela sorriu tristemente e falou assim, professora que eu amo ele. Então, vai fazer o que? Enfim, não perdoa, menina. Não perdoa, senhora. Cai fora, enquanto há tempo. Procura ajuda. Vai à delegacia da mulher. Pensa no seu filho, pensa na sua família que vai sofrer muito se você for assassinada. Mesmo se não é assassinada, quando o judinho de você, o teu pai, a tua família, os teus filhos vão ficar doidos de raiva. Até pessoas próximas, às vezes, eu já ouvi falar de que tem mulher que merece. Merece o que, cara? Ninguém merece apanhar. Ninguém merece ser abusado. Então, que tal aqueles, os votos de casamento? Prometo ser fiel, te amar e te respeitar, na alegria e na tristeza e tal. Pô, cara, fala sério. Quem ama, cuida. Quem ama não maltrata e quem ama não mata. Então, esse vagabundo que fez isso, esse vagabundo, aqui no Brasil não tem pena de morte, né? Então, diante dessa realidade, o que eu desejo pra esse cara é que todos os dias que ele passe na prisão, ele seja abusado e judiado das mais ferozes formas. E se ele morrer, como todo mundo morre um dia, que ele queime eternamente no fogo do inferno sendo assistido por todas aquelas mulheres que foram abusadas e que morreram. Em mãos desses vagabundos, assassinos, misóginos, que não amam. Porque quem ama não mata, quem ama cuida. Então, não espere a segunda agressão. Vá embora enquanto há tempo. Tchau. Tchau. Obrigado.